Perdi uns ratos de choque em uma praga tempestuosa, mas eles perderam muito mais que isso. Aqui eu vou tentar pegar o level alto já, né? Que aqui é bom fortificar. Pesticida, mesmo em posse de seu cajado pavoroso que espalha doenças, Scrooge está destinado a sofrer a punição suprema. Derrotou o Sr. Scrooge, uma manhã de desgaste provocada pelo pântano para o exército do Sr. Contador de corpos, depois de abater tantos inimigos, a reputação acaba ficando manchada de sangue. Sofreu baixas contundentes em várias batalhas, vida mais 5%, lidera-se mais um, volta a clicar com os vampiros. Ok. Cadê meu ratinho de choque? Do nada foi para o level 101 aqui, ó. Que isso, hein? Quebreu o jogo. Temido e renomado, os grandes feitos desse senhor, tanto em batalha como fora dela, o tornaram venerado pelos aliados e temido pelos inimigos. Mano atenção menos 8% para o exército, alcança de movimento e campanha mais 5%, defesa pessoal do herói mais 25% de chance de ferir agressores, chance de sucesso das ações de heróis e inimigos, menos 10%. Livro dos recrutos mais um para o exército do senhor. Aqui pode colocar... Acho que esse daqui, estruturador de balística. Os engenheiros versados em balística sabem a melhor maneira de ampliar o alcance de suas armas. As aliadas em volta dele vão ganhar um próximo movimento. Esse aqui é engenheiro de combate. O engenheiro de combate é mestre em destruir inimigos bem arraigados. Ele posiciona a artilharia nos melhores lugares com rapidez. Velocidade de mais 3% para andar de projétil. Velocidade de combate é mestre em destruir inimigos bem arraigados. Velocidade de combate é mestre em destruir inimigos bem arraigados. Água da Gênesis imaculada pelo clã Pestelen. As criaturas mal formadas que surgem delas são alvos fáceis. Reina gerada mais 150, infecções mais 3 por turno, saiu no uso. Alimento gerado mais 3, crescimento mais 7, reina gerada por todas as construções, mais 5% na província. Esse aqui pode deixar, esse aqui tira. Melhor pra fora que pra dentro. Eu vejo ele, move! Sete o campo aqui! Por aqui, por aqui! Venha, Scott! Sim, sim! Tim meio Mastro, que nome maravilhoso. Nós somos bravos, Mestre. Ah sim, o temido Tim meio Mastro. Realmente uma criatura a ser temida. O mais mestreoso de Mastros. O mais mestreoso de Mastro. O mais mestreoso de Mastro. O mais mestreoso de Mastro. E aí Não quero. Vou ter que lutar só para não perder duas unidades, vamos lá, definitivamente esse mapa aqui, não me lembro dele existir, mas também não sei se é o mod que colocou batalhas o mapa novo que o colocou, sendo bem sincero, vou mostrar a roda da morte da nomada para quem não conhece aqui, essa belezinha aqui, extremamente perigosa por muitas razões, excelente e aí TGC, boa noite, tudo bem? E aí 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 O que é isso? Não deixe-me! Ok. Vamos pegar aqui a reposição que a situação está tensa e dramática precisando. Você tem Warpstone? Sim, sim. Maravilhoso, maravilhoso Warpstone. Maravilhoso, maravilhoso de lutar com ele. Aqui você está com quem? Ah, o cara que está lá embaixo, né? Tá, acho que esse exército enquanto cacou esses vampiros na verdade é muito bom, porque está cheio de monstros. Não vai ter muito espaço para eles atirar alguma coisa. Tá, o plano aqui é bem simples. Depois a gente corre para cima deles e mata eles quando não matem a gente. Acho que ficou claro para todo mundo terem essa estratégia. Então, bora lá. Pessoal que ele espera reforço, mas eu não vou deixar não. Tentar focar em matar esses bichos dos reis da tumba aqui. Sim, sim, sim. Doomflare! Pegue esse homem! Não! Você não tem nada! Zigue-zague da vitória! Aqui tem o Yoro Titan lá também, amor. É bom Não 근co strip At once, Boxster! Blast! Run! Chase! Run! Ready, ready! Now, ready, now! At once! What, what? At once! Attack! Let's get to that leap! Find, Wizard! Now, ready, now! Now, yes! Our tail's yours! Critical! Attack! 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 Crude! Quick! Quick! The sound is so irritable! Let's go back in time! This is the end of the day! This is the end of the day! This is the end of the day! I'm gonna die! This is the end of the day! The other day! Vamos fazer cuidado com ela Cheguei nas artilharias A st 취faltar A chaina Não vai vir aoposition Carcieros Foi o que eu quero fazer com ele! Ela tá quase matando o Cadê da Necrópole Vamos pegar essa Chester Converse aqui agora Unidade forte que ele tem também O que é isso? Volta! Pegue uma mulher para mim! Curta os inimigos, Rizardos! Vá! 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 Eu vou não学Chef Fregine você você meu tio! Essa camada tanto거 eles sumiram? Sim! Vá! Com�am minha frente! Uhul, você? Eu não mostro! Tive a essa fossil! E é uma facção de Skaven, então talvez conte. Seria legal se tivesse uma interface mostrando quanto de bônus você está ganhando desse negócio. E aí E aí E aí Onde está o meu raquete? Onde está o meu raquete? Onde está ele? Onde está ele? Este cara não se lembra, mas... Imperador Sizziki vai ao pote Horaps 2 Eu digo que se mova! Mestre mais mestre de mestres Chirion Nunca Provavelmente eu quero atacar aqui em cima Warlock, mestre de Skrya Adresse-me como... Senhor Acho que eu destruí a facção do Albrecht Agora Tem um exército aqui do lado, senão nem voltar Não tem né Slash ataca Ataca, morre por rato Coloque coisas preciosas para mim Eu sou Warlock Ditatorial Mestre de Alistamento Frenise da Morte de novo Vento Dimensional Vivante O Invocador se contorce olhando para os céus Que são invadidos por um Vendaval Voraz e impossibilitam o voo Ataca aqui Ataca aqui Eu vou morrer por mim Eu vou morrer Caçador de piratas Criminosos não podem ser tolerados Seja na terra ou seja no mar Conquistou vitória sobre a costa dos vampiros Várias vezes Me interessa mais 5 Alotar contra a costa dos vampiros E ataca corpo a corpo Mais 5 ao voltar no mar Para o exército Já tinha havido Quinze ser humaninhas aqui Vamos lá né Não vai morrer ninguém Não vai morrer ninguém Não vai morrer ninguém Bem, bem Não vai morrer Walking Mas está bom Não vai morrer ninguém Não vai morrer ninguém Sem que morrer ninguém Sem que morrer ninguém Isso é um movimento Nós somos bravos, meu querido! Stormvermin, atende-me-me! Smel, taste battle, God-God! Great one! My tax! I-I lead! Yeah, and game it! Relaxa! I'll save it! Check that out, God-God! I'll save it! I'll save it! I need to save it! Que o do Ogurdo da Maidana, né? É, bem mais Aí ele se junta aos... Saigur na brincadeira Ha! Verdade do Doom! Isso está vindo! Cê não tem guerrotina, eu... O que você busca? Absolutamente não Oh, o Skaven! Que deliciosa! Northman, vem! Rápido! Verdade! Centro, então. Você está por um... Sem dúvidas! Quero tempo. Sim. Sorcero do Convento Dark. Skaven! Ah, você tem o Warp Stone? Sim, sim. Maravilha, maravilha Warp Stone! Skaven! 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 Amém. Químicos dimensionais estáticos. Inalando esses químicos produzem um efeito energizante, tanto quanto distorções do tempo e da percepção que aumentam as experiências táticas. E também faz com que a tempulação recarregue mais rápido, no entanto. Redução do tempo de recarga mais 15% para a morteira do vento puto e de todos os exércitos. Isso é bom. Não precisa nem subir isso aqui, na verdade. Tem esse rapaz aqui agora. Fui. Então é a pica e não mora ninguém. Já resolve meu problema. Agora ele cuida ele aí pra cima, você volta aqui pra baixo. Order, escute, Stark. Escure em frente! O Tyrion vai morrer pra atrição. Nós somos bravos, meu querido. Warlock, pronto! Vamos começar o jogo. Tá com o despertar aqui. Os lagartinhos não tem dó dos skins na resolução automática não. Mas o morteiro vai limpar rapidinho. Tá, vamos... Acho que... Tem muita toy, né? Vamos por aqui. Só tem duas. Qual a nação é mais fácil de ganhar? É mais chato de jogar contra... Cara, mais fácil de ganhar... Elfos nobres... É super tranquilo de jogar com eles, pra quem tá começando a jogar. Mais chato de jogar contra é os da floresta. Vai me corrigindo, né? Não, não, não. É por aqui. Como a gente é fechado, eu não sei lá. Com certeza. Estou bem com a luta, veneno. Misture como um cadulho! Não, não. Bem, bem, bem. Acabou. Acredito. Sim, 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 sim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Mais uma província para nós. Falta bem pouquinho da Lustre agora. Tchau, tchau. 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 Cadê o caos para encher o saco dos elfos ali logo com a espada de mim atacável? Eu não vou atacar o Vortex, não tem nada para fazer lá. Clima horrível para mim. Os líderes do clã Ashen morreram. O que eu acabei de cair no tiro? Sim, escute-me, Stark. Minha plana é o jogo. Faltam e morrem por mim Focados, clandestinos, deixem-os comer Marcha, marcha Você está dentro dos meus objetos Vamos seguindo aqui pegando o finalzinho da Lustre O Imperador Zeke's Viopote aparentemente usa garras como arma Vitória de campanha longa completa Obrigado eu acho Embora o jogo ele está com as conquistas de fazer vitória Ele não está aparecendo para mim não Porque eu ganhei uma campanha com o Skaven Mas enfim Na verdade antes de gastar dinheiro aqui Achei que ia pegar a espada de Kenner aqui agora Minha faixa Coleira de choque Mesmo as monstruosidades mais cruéis e impetuosas podem ser encorajadas a obedecer com um rápido choque de eletricidade dimensional Se quer buffar um monstro Dando até cor para cor mais vinte e quatro Mais dezesseis de liderança e imune a psicologia Mais dezesseis de mestres Lá debaixo de um archmangelo Caramba de um monstruosidades mais cruéis E mais um aqui agora Nós somos braços, Maito É a galera que vai ficar basicamente protegendo do povo do Vords Ah, claro Mais do que quatro turnos eles vão receber umas visitinhas ali Acho que vai manter eles bem ocupados In the fist, me. Cuidado-nos, quebrado! Bom, bom, bom! Achei que ele tinha sido confederado pela Silostra. Ah, batalha! A resposta do cavalo para mim foi! O circo está fechando! Skaven Warlord! Skaven Warlord! Sobe demais! Boa planos! 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 Aí acho que eu nunca vi, pra ser sincero. Vampiro? Mas você tem certeza que os anões eram aliados do golpe? Por que você só tá vindo e errar com os dois? Porque é diferente, né? Vampiro? Morslieb As rataidas revigoradas por essas energias estão curadas e conseguem repor contingentes com mais rapidez. A taxa de reposição do exército aumentou devido à influência nefasta da enorme lua misteriosa. Muuuuito bom. Ah, eu acho que de acreditar nisso daí, vim. Ah, não aliado de Goblin, acho bem difícil de acreditar. Isso vai suficitar. Isso é absurdo. Ataca as coisas. A melhor luta, consiga-se. Cante-se-se. 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 Quem? Você, você? Você está vivo ainda? Sim, sim! Não, não! Põe a ruim, cortejador. Deixa eu lembrar qual é a magia dessa aqui. É, por deixa que dá dano. Fitas verdes de energia dimensional arrancam a carne dos ossos do alvo. É muito desagradável de se ver. Tão desagradável quanto se pode imaginar, na verdade. Tão desagradável quanto se pode imaginar, na verdade. Mas o grande livro de Grudges... O quê? ... resta full. Descobriu uma sede da magia? Você tinha dado essa semana também, se não me engano. Enfim, muito obrigado pelo seu de 42 meses. Ahn, na verdade, mas é muito mais desagradável, é claro, se você for o alvo. Vem comigo! Tá, vou ter que botar duas batalhas. O que? 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 O que, o que? Sim! Grande guerreiro! Um, 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 um! Um, 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 um! Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um! Um, 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 um! Um, 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 um! Dessa vez com uma belíssima roda da morte para nos auxiliar aí! Sim! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Sim! Nós não somos nada! Eu estou morto! O que você corre a meia? Você já entra... Conseguimos? Quero! ır flower! A CIDADE NO BRASIL 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 Sem dúvida